Olá galera, estou saindo aqui de Garanhuns em mais uma viagem de moto, já estamos por aqui e nessa viagem vamos em direção a cidade de Pesqueira, Pernambuco, vamos lá no Motofest, lá na cidade de Pesqueira e vocês vão acompanhar essa viagem junto comigo aqui na Garupa, durante essa viagem vou mostrar para vocês vários lugares vamos passar por algumas cidades aqui do estado de Pernambuco, estou chegando aqui no viaduto do Magano vamos em direção a Caitéz, vamos pegar a rodovia BR 424, vamos rumo ali a Venturosa, de lado Venturosa vamos entrar sentido Alagoinha, e vou mostrar para vocês, parece que não vem carro aqui, liberado essa daqui já é a BR 424, rodovia que se inicia lá em Correntes e vai até Arco Verde quero mandar um abraço a todos os amigos do canal, estamos por aqui, passando aqui na Suíça Pernambucana, Cidade das Flores passando aqui do lado da Coab 3, aqui em Garanhuns peço a vocês galera, que deixe um like aí nesse vídeo, comente, quem ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal para ver mais vídeos a saída de Garanhuns aqui tem várias fábricas, várias oficinas e a região aqui está bonita, tudo verdinho depois das chuvas quando a gente vinha ali de Saloá, estava chovendo no Agreste bastante nuvens, a pessoa vê, nuvens aí carregadas essa rodovia, ela é um pouco perigosa sem acostamento, como vocês veem, praticamente não tem acostamento mas está boa viu a rodovia sem buracos, bem sinalizada recentemente fizeram um recapiamento aqui só não pode ultrapassar em local aí que não pode, em local proibido vai lá na frente aquelas nuvas ali mais escuras ali está chovendo o pessoal tem que ter cuidado andar aqui nessa rodovia a tensão aqui é redobrada principalmente aí na parte da noite a região está verdinha galera, olha graças a Deus, a chuva está chegando nessa viagem eu estou indo com mais um amigo Rodrigo em sua fez 250 sempre viaja, junto comigo lá na frente vou passar ali na entrada da cidade de Capoeiras vamos nos encontrar com o amigo Divaldo que também vai com a gente e vocês também na garupa vão acompanhar essa viagem passando aqui do lado do aterro sanitário aqui de Garanhuns tem muito cuidado com essas manchas que a pessoa vê na rodovia como vocês veem aí uma mancha um pouco escura tem que ter cuidado para não ser mancha de óleo mancha de óleo em moto não combina até eu vou avisar a Rodrigo aqui que tem um certo cuidado com essas manchas mancha de óleo em moto a pessoa levar uma queda é ligeiro mancha de óleo em moto não combina fica muito liso não tem cuidado com essas manchas de óleo na pista as ruas ali ó bastante água estamos aqui em Caetés, Pernambuco Caetés é conhecida como a terra do presidente muito conhecida não é para ir para o centro da cidade entra ali ó onde aquele carro vai saindo ali vai para o centro aqui de Caetés já tem vídeo aqui dessa cidade no canal vou deixar para vocês aí na descrição desse vídeo olha só a barragem que tem aqui do lado da rodovia pegou bastante água depois dessa chuva muita água quem já passou aqui em Caetés deixa aí nos comentários se vocês já viram falar nessa cidade 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 aqui do Agreste cidade típica do interior aqui também à direita vai para o centro da cidade zero uma lombada aqui de 40 vamos embora galera vem comigo aí na garupa conhecendo aqui Caetés vários comércios aqui do lado vamos agora em direção à entrada ali da cidade de Capoeiras nossa amiga Ivaldo está esperando a gente lá ultrapassar esse carro e vamos meter marcha hein nós estamos fazendo uma obra aqui é um loteamento que vamos fazer um loteamento aqui do lado da BR 424 a pratinha ali ó venturosa pedra arco verde capoeiras a 3 km reduzir a velocidade aqui uma poça de água aqui no quebra-molas essa é a entrada aqui de capoeiras olha só galera cheguei aqui no trevo de capoeiras e vamos em direção à cidade agora mostrar para vocês aqui um pouco de capoeiras Pernambuco isso é um povoado que fica aqui as margens da BR 424 era para a nossa amiga Ivaldo ficar esperando a gente ali mas parece que teve um problemazinho com a moto dele então resolvemos vir aqui em Capoeiras a entrada aqui de capoeiras seja bem-vindos a capoeiras capoeiras que é conhecida aí também por ter uma das maiores feiras de gado da região uma quadra aqui de esporte essa é a igreja de São José aqui ó só que igreja bonita esse é o comércio aqui de capoeiras mandar um abraço aí o amigo Ederson que é inscrito no canal e é amigo nosso também amigo do canal, amigo das viagens moro aqui em Capoeiras bora Ivaldo e aí Ivaldo cadê tu rapaz? lá na beira da pista foi, né? tá gritando o negócio pra montar ali ah só um carro, só trocar de outro pra encaixar e aí e aí e aí